Galera, olha, estamos de volta galera com mais um fucking sorteio aqui no canal. Dessa vez, qual que é o sorteio? Mano, o sorteio, meu Deus, a gente vai sortear o mangá GTO e o mangá Akira. Então esse se chamará o HIPER SORTEIO. Puta que me pariu, mano. Ó, acabou, acabou o vídeo, tchau. Só de você ter, imagina você ganhar o Akira e ganhar o GTO também. Meu Deus do céu, mas tem a chance de ganhar um dos dois mangás, né? Ou se você for muito sortudo, os dois. E não é só isso, Fatal. A gente nunca manda só um mangá nu. Mangá pelado. Não, dessa vez, vocês vão ganhar ambos os mangás. Quem ganhar ou o Akira ou o GTO vai levar de brinde esse marca página, que também serve como cartão postal, do Akira. E vai ganhar o marca página do GTO. Marca página oficial. Oficial. E é só isso, Joey? Não. Esse, como são só dois mangás, então a gente tem que colocar uma coisa a mais, né, galera? E o que vai ser a mais, Joey? Vai ser pôster, galera. Olha só. Quem viu a gente ganhou lá na Anime Friends e ficou com inveja, vai ganhar junto esses pôsteres, galera. E não é só, ah, vai ganhar um só, não. Vai ganhar os três. Cada mangá vai com três. Os três. O do Nisekoi, o do Slendunk e o do One Piece, velho. Mano, eu vou participar desse sorteio. Até eu vou participar, porque, mano, eu quero essa porra desse mangá e eu também quero essa porra. Até caiu o bagulho. Eu quero, eu quero, eu vou participar, velho. Ai, meu Deus do céu. E o que tem que fazer, galera? Tá aí na descrição do vídeo os links dos dois sorteios. Mano, Joey Fatal, eu nunca consigo participar do sorteio de vocês. Vamos lá, galera. Vamos ensinar vocês. Vamos, calma. Vamos ensinar. O que você vai fazer? Você vai clicar aí embaixo no link na descrição. Você vai ser redirecionado lá pro seu Facebook. Se você não tem Facebook, crie um Facebook. Porque só pode participar quem tem Facebook. Se você não quiser usar o seu, pode usar o da sua irmã, da sua tia, da sua aboda, do seu novo cachorro. Da pessoa que você quiser. Se você quiser pegar o Face do seu amigo e se ele ganhar, ele tirar o mangá, você pode fazer isso. Como você vai fazer? Clica no link, vai ser redirecionado lá pro Facebook. Você só vai clicar em participar. Só isso. E pronto. Clicou em participar, você já tá participando. Já tá participando. E detalhe, Joey Fatal, eu posso participar dos dois sorteios? Pode, galera. Deve. 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 Quem sabe, se é sorvete. Você tem que participar dos dois. Não adianta participar. Ah, eu quero só aqui. Não vou participar. Não. Você tem que participar do GTO. E você tem que participar do aqui. Os dois são uma gás fodas, galera. Tipa dos dois. Galera, tem pequenas regras pra esse sorteio. Mas são regras que qualquer um consegue cumprir. São regras que você tem. Qual que é a primeira regra? A primeira regra é se inscrever. Se inscrever. Lá no Facebook. Porque se você for sorteado e você não tiver curtindo a página. Não. Vai ganhar. Você também vai perder. E galera, como nós trabalhamos com o Yes Ganhei, né? O aplicativo que a gente usa pra ajudar nos sorteios. Então você tem chances de acumular mais cupons. E ter mais chances do seu cupom ser sorteado, né? E Joey, como que eu faço pra aumentar meus cupons? Galera, você participando, você já ganha um cupom. Você clicando lá em participar, você já ganha um cupom. Só lembrando que pra participar, você não precisa colocar CPF, e-mail, nem nada, galera. Nem senha de nada. Senha de nada. A gente não vai pedir informação pessoal nenhuma sua. Então fiquem ligados aí em pessoas, em possíveis rarskis. Isso, não precisa colocar nada. Às vezes pode aparecer uma mensagem pra você colocar o e-mail, mas se você fechar, não tem problema. É só você clicar em participar e ter um Facebook. É isso que você precisa. Se você quiser ganhar mais cupons, o que você pode fazer? Você seguindo a gente lá no Instagram. Você já ganha um cupom. Então, ó, já são dois cupons. Um por participar e um pelo Instagram. Isso. Ah, Joey Fatal, não sei o Instagram de vocês. Você clicando lá no ícone do Instagram, na própria página do sorteio, ele já vai redirecionar você. Já redireciona você pro nosso Instagram. Então você já é redirecionado, é só apertar. Curtir. Pronto, galera. Já é. Já ganhou. Já tá com dois cupons. Ah, eu quero mais. Como que você ganha mais? Fácil. Se você também seguir a gente lá no Google+, você ganha mais um cupom. Três cupons. Já são três. É pra vocês ganhar cupons. Então vai lá, segue no Google+, e ganha cupons. Mais. Tem mais. Dá pra você ganhar mais. Você seguir a gente no Twitter, mais um cupom. Quatro cupons. Quatro cupons. Tem mais? Tem mais. Tem mais. Se você, a cada dez amigos que você indica, você ganha mais um cupom. E tem mais. Você é inscrito no nosso canal. Obviamente você vai ser inscrito pra participar do sorteio. Você já ganhou mais um cupom. Então, velho, você pode juntar no máximo até dez cupons. Infelizmente essa é uma alimentação do aplicativo. Sim. Mas você pode acumular até dez cupons, seguindo esses passos aí que você não vai demorar nem cinco minutos pra fazer todos eles. Mano, então o que você tá esperando, velho? Vai lá, vai lá. E só uma observação. Ai, Joy Fatal, eu já sigo vocês em todas essas redes. Eu tenho que descurtir, curtir de novo? Não. Não precisa. Não precisa. Você clicando no ícone, você já ganha um cupom. Você já ganha um cupom porque ele já vai identificar que você já tá curtindo, já tá seguindo, que você é inscrito e blá blá blá. E lá também, lá no YesGanhei, eles têm um negócio de WhatsApp. Mas aquele WhatsApp não é nosso. Dá pra você ganhar um cupom também e você clicando lá no ícone do WhatsApp. Mas aquele não é o WhatsApp de Joy Fatal. Nós não trabalhamos com WhatsApp no YesGanhei. Só dessas formas aí. Mas se você quiser também, aí fica a seu critério. Mas galera, o importante é você participar. Mano, você vai deixar de ganhar essas duas belezuras aqui? Mano, vocês não podem, velho, deixar de ganhar. Ó, esse mangá aqui, Great Teacher Onizuka, está inscrito numa qualidade, velho, muito semelhante ao Japão. E Akira, velho? Akira é Akira, né? Akira. Você tira o A, vira Akira. Tá ligado? Se você não participar, ele vai escrever seu nome no Death Note. E vai morrer. Então, galera, vai lá. Tudo esses prêmios louco aqui. E esse sorteio vai até quando? Até quando posso participar? Você pode participar até o dia 6 de agosto. Lembrando que a gente vai fazer o sorteio ao vivo. Em live. Então, se você quer ver o resultado do sorteio em tempo real, você vai entrar no nosso canal mais especificamente no dia 6 de agosto, às 6 horas da tarde. E a live vai estar lá rolando. E a gente vai divulgar os ganhadores de GTO e de Akira. E você ainda vai ter a oportunidade de conversar um pouquinho lá com a gente no domingão. Então, galera, o que você está esperando? Vai lá participar desse hiper sorteio. Fecha o vídeo agora. Não, mentira. Pausa o vídeo, clica na descrição e participa. Aí depois pode fechar o vídeo. Beleza, galera? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Participa do sorteio e nos vemos no próximo sorteio. Valeu, falou e tchau. E boa sorte! Boa sorte!